A música está presente todos os dias, a toda hora na nossa vida, seja na rádio ou na televisão. Viemos à Baixa de Coimbra à procura de dar música aos sentimentos. É... não sei talvez do amor de prodígio. Ou rosado de onde eu não sei. Paula Fernandes. Pássaro de Fogo. Aquim Barreiros. O Hino da Alegria. Moscuíno. Rua Falso. Cantiga para quem sonha de Luís Góes, por exemplo. Happy. Giancoba Hort. Bob Imari. Lisboa. Adormeceu. Já se acenderam. Mil belas nos altares e nas colinas. É... Eu, 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 eu. Despedida. Parabéns. Beethoven. Fado. O Fado. Muitas vezes. The Tours. A Meia Noite ao Luar. A Balada dos Pedidos 88, 89. Mad Road. Se é a Adele, ou então o MPB, que também tem muitos, da Ana Carolina. Menina. Corn. A Liberdade. Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Talvez Richie Campbell do... Do... como é que se chama? Qual? É, pô, é qualquer uma dele. Tá bem. Vai, Nati Rutz. Liberdade pra dentro da cabeça. É, essa, é essa aí. Liberdade, é. Talvez a canção do 25 de Abril, é. A Liberdade da Grátula Vila Morena. É, por exemplo, Chopin, os noturnos Chopin, acho que tem a ver com a solidão. Demandagalás, tem a ver com a solidão. Não sei. Tom Waits. Ah, isso dá mais pra chorar que pra cantar. Sei lá, eu a ternura dos 40. Com a clandera. Ah, isso, isso celebra-me sempre a mim, é que é um amor. Talvez, a minha querida, o meu sentimento. Pode ter um pote pra trás. Continua a ser a Paula Fernandes, que eu amo, sou fã dela. Ou Elvis Presley também. Músicas muito apaixonadas. Se é o que mais há a pontapé, sei lá, Alejandro Santos. Tudo o que seja Bruno Mars e essas coisas. Qual foi? Pode ser. Pode ser, A Love is in the Diction, do Ritchie Campbell. Olha, visto. Caetano Veloso, música sertaneja. Uma banda tipo Of Monsters and Men, por exemplo. A saudade é que é som de Coimbra. Freddie Mercury. A fã. Mark Lloyd. Bolada do quinto ano jurídico. Opa, se calhar uma dos Gaslight Anthem, que se chama National Anthem. A saudade. É um fã de Coimbra. O fã, é sempre o fã. Sentes que o tempo acabou. Minha vera de flor adornacina.